O futuro dos videogames está nos brinquedos de papelão. Essa é a proposta maluca de Nintendo Labo, uma nova linha de bugigangas que funciona com o Switch. Você monta os brinquedos com diferentes peças que se encaixam e depois coloca os controles Joy-Con para fazer eles interagirem com minigames no Switch. Os primeiros brinquedos do Nintendo Labo chegam em abril e os kits custam a partir de 70 dólares. E continua o caso de amor entre Neymar e PUBG. O craque comemorou um gol na arrasadora vitória de 8 a 0 do PSG sobre o Dijon fazendo um soquinho no ar, igual aos personagens do game. Ah, e a gente tem aí um outro vídeo falando dos jogos favoritos do Neymar. Fica a dica. Tem jogo novo do Harry Potter vindo aí para celular. Em Hogwarts Mystery você vira um estudante da famosa escola de magia e deve acompanhar as aulas e participar de várias atividades com os colegas. O jogo sai neste ano e tem outro que está vindo aí também depois, que é o Wizards Unite. Ele vai ser tipo um Pokémon GO, só que no universo de magia de Harry Potter. No site você vê também testes exclusivos do Ultra Game Boy e de Metal Gear Survive. Confere lá. Aqui na descrição tem links com mais detalhes de todas essas notícias. Não esquece também de dar um joinha, assinar o canal, clicar no sininho e seguir a gente nas redes sociais. Tchau! Tchau!